Gravando! Boa noite, meus amigos! Apaixonados pela sinoprinha! Aqui, direto do Novo Paraíso! Do Elton Torneio! 2 mil de premiação garantida, viu? Agora vocês estão assistindo o fiado e o Márcio! Dois jogos maravilhosos, viu, pessoal? E olha, não se esqueçam de se inscrever, viu, no canal da sinuquinha do Recanto, do senhor José Tabosa! Essa já é a primeira partida, viu? E o senhor está no canal da sinuquinha do Recanto, do senhor José Tabosa! Não deixem que se inscreverem no canal do Recanto Senuquinha do Recanto! O que vai esperar? A gente continua de Márcio Arrubiado, é o Márcio do Recanto Arrubiado, é o Márcio do Recanto Arrubiado É o Arrubiado do Jardim e o Márcio do Recanto Arrubiado do Arrubiado do Jardim É o Arrubiado do Jardim É o Arrubiado do Jardim É o Canal sinuquinha do Recanto Arrubiado do Jardim Travando aqui do Direto do Bar do Elton do Alparaíso É o Torneio do Elton 1.560 colocados 300 segundo e 200 terceiro Aqui interessa primeiro lugar, hein? Você joga não? Não joga não? Tem uns quatro ainda não Não joga não? É não não? Tá certo Canal sinuquinha do Recanto É o Arrubiado tá periculoso, hein? Canal sinuquinha do Recanto direto do Bar do Elton do Alparaíso Márcio de Açudo contra Arrubiado do Jardim Garraf Abriu do Par do Elton Par do Elton Descebriu O Alparaíso Descebriu do Jardim Açudo 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 Canal sinuquinha do Recanto gravando aqui direto para o Paraíso do Bar do Elton Olha aí o Carregador do Carregador O Açudo Obrigado. 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 Obrigado primeiro ato e agora a segunda partida. vocês podem ver? ai meu Deus bota arrepiado arrepiado, o nosso é o camisa preta é o arrepiado 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 é uma seta o negócio o negócio o negócio o negócio o negócio tome o negócio isso porque adoro disse vaca nunca que o negócio é Obrigado. Obrigado. E o canal do Sinóquio do Sinto, do Má 쪽iro do Má crispia. Arrepiado do céu da frente. Porém, se arrepiar! Cadê a força, arrepiar? Capricha, Márcio. Obrigado. Muito. Olha, vamos ver. Obrigado. Olha o que acontece. Vai ficar bem na frente. E dá. Passou, mas. Passou por um pouquinho, hein? Mas já negou agora, quer ver? Valeu, até neguinha. Agora é neguinha, hein? Passou, duas reais todo mundo com a cana. Arrepiado. 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 . 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 Márcio Márcio Tem uma camisa preta Tem uma camisa preta Uma disputa É a neguinha É a segunda partida do torneio Não, segunda não, porque o nome do meio está rodando também Tem que ter a quarta Vado Elton, uma paraíso Nossa, arrepiado Arrepiado Tá forte no jogo Tá correndo, tá voando barraque É carteirinha É o Alto Paraíso É o É, mas arrepiado É perigoso Uma bola, hein Uma bola, hein Vixe, Márcio Como foi, Márcio É, mas arrepiado É o Paraíso É, mas arrepiado É, mas arrepiado É, mas arrepiado É, mas arrepiado É, mas arrepiado